Sobre todos em voto, a bênção de Deus, o Senhor esteja em vosso, Ele está no meio de nós, Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu o Filho pródigo, a alegria do retorno à casa, Amém! O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração divina, vos guie nesta caminhada carismal a uma verdadeira conversão, Amém! O Espírito de sabedoria e fortaleza, o sustente na luta contra o mal, para poder descobrir-se e celebrar a vitória da Páscoa, Amém! Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém! Quem tiver doente em casa, para receber as cinzas, que a família quiser, que o doente receba as cinzas, não sendo Covid, que a gente convide na casa, é só falar com os ministros que eles levarão, hoje amanhã, ou até sábado, a cinza para os infernos. Glorificai a Cristo com vossas vidas, percorrei com firmeza o caminho da santidade, boa quaresma, e de paz, e o Senhor nos acompanhe, graças a Deus! É a missa da quaresma, início da quaresma, quarta-feira de cinza, 17 de fevereiro de 2021, a Catedral de Colatina. Glorificai a Catedral de Colatina. Glorificai a Cristo com vossas vidas, na catedral de Colatina. Glorizai a Cristo com vossas vidas, saiu de paz, como vossas vidas, Alguém nos aceitou Nós compreendam-se E creiam que despeguntei Qual era o caminho dos malvados Dente o nosso valor e o nosso graça Tivemos então a missa da quarta-feira de cinzas em Colatina Primeira missa, sete horas da manhã Tivemos então a missa da quarta-feira de cinzas em Colatina Instagram Paulo Roberto Maciel Seis barras Seis barras já o meu amor E a minha vida não poderá estar contada Pelo Senhor e o meu Deus Pelo Senhor Pelo Senhor Então essa foi a primeira missa do dia em Colatina, missa da quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza, dia 17, 17 de fevereiro de 2021, tempo de conversão, oração, penitência e esmola para os católicos. Boa quaresma para todos!